Música Oi povo bonito, tudo bem com vocês meus amores? Que saudade que eu tava de vocês! Então gente, hoje, desculpem mais uma vez, eu já falei isso na semana passada, porque eu tô aproveitando a luz da janela aqui, a luz natural, pra gravar um vídeo mais iluminado pra vocês, mas enquanto é partida, já que eu tô usando o celular pra gravar, vai ter uns ruidozinhos aleatórios, tem essa bagunça aqui atrás, sabe? A minha humilde residência. Mas hoje é dia de resenha, uma resenha muito top que eu tenho hoje pra vocês, principalmente pra vocês garotos. Oi? Isso mesmo, boys, gatos, gostosos, cola aí que o vídeo hoje é principalmente pra vocês. Eu recebi uns produtinhos da Las Barbas, vocês sabem que a Las Barbas é parceira aqui do blog, desde o começo do blog, eu sempre falei do óleo Beloved Princesses deles, mas enfim, essa resenha aqui que tá aqui em cima ou aqui em cima, não sei, eu sempre não sei qual é o lado, mas enfim. Eu recebi uns produtinhos aqui, que é produtinhos assim, era novo quando eu recebi, mas eu falei pro Thiago que assim ó, eu vou testar primeiro, eu vou dar pro Flávio testar primeiro também, e aí depois eu faço a resenha. Aí depois que eu testei, eu vim contar pra vocês o resultado do meu cabelo também, porque assim, quem não conhece o Flávio, não vai conhecer porque ele não vai aparecer, ele tipo, não quer. Ele tem cabelo liso e eu tenho cabelo cacheado, então como o meu canal é voltado pro cabelo cacheado, eu acho que eu deveria também, né, testar pra saber o resultado do produto em cabelos cacheados. Flávio! Ai meu Deus! Não quebrou nada. Não, não quebrou. Jesus, meu celular caiu do tripé. Ai gente, meu coração. Meu coração, senhor. Além do shampoo, o Hobbit tá chorando, porque sempre que ele ouve a minha voz ele chora, porque ele me ama. Enfim, gente, além do shampoo e do condicionador, o Flávio recebeu também esse tônico estimulante. Esse Bird Balm, é Bird que fala, né, Bird, Bird, sei lá, esse aqui, esse aqui, e o shampoo e o condicionador que eu testei, esses dois aqui. Enfim, eu vou falar, eu vou ler a composição dos produtos pra vocês. O shampoo, ele é a base de cânfora e mentol. Ele tem o pH 6,5 a 7,5, bem baixo, hein, gente? Bem ácido. Eu vou ler muito mal porque eu tô sem óculos, né? Eu não enxergo muito bem sem óculos, então, né? O nome do shampoo é Vikings, Vikings, tá? O shampoo Las Barbas Vikings possui um pH entre 6,5 e 7,5, como eu falei, e é rico em ativos que combatem e previnem a queda e a caspa. Normaliza o pH dos fios, atuando como bactericida e relaxante. Limpa a barba, nutre e repara profundamente, proporcionando-lhes brilho, sedosidade e maciez. Liberado para low pool. Sem contar que, além de servir pra usar na barba, pra vocês, boys, que tem barba ou querem ter barba e já tá procurando produtinhos aí pra usar na barba, ele também pode ser usado no cabelo. Tanto que eu usei por um bom tempo e eu adorei. Por quê? Sabe aqueles shampoos que dá aquela sensação de refrescância e de limpeza mesmo no couro cabeludo? Pois bem, é esse, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui como que ele é. Ele é verdinho, ó. Coisa bonita. Ele é meio verdinho, assim. E ele tem um cheirinho de mentol mesmo e de cânfora. E ele dá aquela sensação de refrescância na hora que a gente passa no couro cabeludo. O condicionador, ele também tem o mesmo princípio. Ele também tem cânfora e mentol. E ele também é liberado. Ele também é liberado pelo low pool. Ele também é verdinho, assim, ó. Que coisa bonita, gente. Verde. Ó. E é... É a mesma base. Deixa aquele cheirinho gostoso, sabe? De menta e cânfora que dá vontade de comer. Eu não sei. Desde quando eu era pequena, gente. Eu tinha vontade de comer tudo que tinha cânfora. Enfim, eu tô meio doida. O condicionador, ele não tem ação hidratante como eu tô acostumada. Mas ele tem um poder condicionante muito grande. Sabe aqueles condicionadores que você passa e realmente dá pra condicionar? Pra os meninos que tem barba e quer um produto dois em um, ele serve tanto pra barba quanto pro cabelo. Tanto que eu uso, né? O Flávio não tem barba, gente. Desculpa. Eu sei que, tipo, é um segredo que ele não quer que eu conto pra vocês. Mas o sonho dele é ter barba. Mas ele não tem. Nem nunca vai ter. Tá, sério? Eu vou falar as considerações do Flávio. Porque ele não quer falar. Não quer aparecer. Enfim, né? Cheio de show. Mas eu não usei isso aqui porque eu tô com barba, né? Ele é um estimulante. O Flávio já usou um pouquinho aqui, como vocês podem ver, né? E o Flávio falou que, tipo, de todos os produtos, esse foi o que ele mais gostou. Porque ele realmente sentiu que estimula o crescimento. Tipo, ele não tem muita barba. Ele tem uma barba. Aquelas barbas falhadinhas, sabe? Quer ter, mas não tem. Ele tem bigode. E o que falar desse produtinho aqui, que eu conheço há pouco tempo e já considero pacas. Enfim, gente. Eu gostei. Eu testei. Porque vocês sabem que eu sou ousada, né? Eu testei esse produto aqui no meu cabelo. Porque, assim, ele é um balme. E eu gostei muito da ação dele. Olha como é que ele é. Eu gostei muito da ação dele no frizz. Ele é um misto. Ele é 100% natural e 100% artesanal. E é um misto de vários óleos. Óleo de semente de uva. Óleo de rícino. Óleos essenciais. Manteiga de carité. Cera de abelha. Óleo de amêndoa doce. E etc. Né? Isso que eu falei. Só isso. Só que eu acho que é a cera de abelha que deixa ele com esse cheiro um pouco... Assim, sabe? Eu não sei dizer. Eu acho... Eu, na minha opinião, achei que tem cheiro de homem. Mas... Realmente tem um cheiro de homem. Mas é um cheiro gostoso. Só que, assim, não é um cheiro dos produtos que eu tô acostumada. Porque eu tô acostumada com aqueles cheiros bem docinhos. E ele tem um cheiro mais... Eu não sei explicar, gente. Não é um cheiro ruim. Que, amor? Isso. Isso, isso, isso. Amadeirado. No cabelo do Flávio, que é muito liso e muito oleoso. Realmente ele deixou com um pouco mais de peso, sabe? Deixou mais pesadinho, mais grudentinho. Porque o cabelo dele é muito liso. Mas eu acredito que em cabelos crespos e cacheados e nas barbas realmente funcione. Porque ele deixa... Nutre, sabe? Dá aquela ação nutritiva. E não deixa aqueles fiozinhos arrepiados. Se você quiser comprar algum desses produtos, é só você entrar lá na lojinha virtual Las Barbas. Eu vou deixar o link na descrição. Lembrando que todos os leitores do Desventura de uma Cacheada é só usar o cupom de desconto o Desventura de uma Cacheada. Então eu discuti um básico pra vocês, tá? Considerações finais. Eu gostei muito. Flávio, você gostou? Oh, yes. Ele falou, oh, yes. Se você gostou do vídeo... Se você gostou do vídeo... Clique em gostei pra me ajudar. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Estamos quase chegando a 13 mil inscritos. Minha meta é 15 mil e eu sei que você pode me ajudar. Porque é só você pegar o seu dedinho, clicar ali, sabe? Nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Clicar, se inscrever. Pra ficar por dentro das novidades também. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!